Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo falar sobre Cacau Show. Estou indo para o meu terceiro, do terceiro para o quarto mês, se eu não me engano. Vou tentar puxar o histórico das compras e deixar aqui na descrição do vídeo, tá na tela. Vocês o que eu estou achando sobre trabalhar com os chocolates, esses chocolates finos. Vou dar o meu feedback com essa nova marca que eu estou trabalhando aqui para a loja. Uma marca totalmente diferente das demais que a gente é acostumado a trabalhar de catálogo. Eu sei que vocês já conhecem a dinâmica da Cacau Show, muitas pessoas já conhecem, aliás. Para quem não conhece, vou explicar um pouquinho como que foi feito o meu cadastro. Gente, eu me cadastrei, estava em uma praça de alimentação do shopping. Eu estava ali passando, rolando o feed do meu Instagram. Quando apareceu a propaganda, seja um revendedor, Cacau Show. Eu falei, putz, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver como que é. E é muito simples, muito fácil para você preencher o cadastro. Não pedem documento algum para você. Se eu não me engano, eu não pedi. Muito, muito simples, onde você vai pôr o seu nome. Se eu não me engano, você preenche com o seu CPF, mas você não precisa mandar foto do CPF. Você vai colocar ali aonde que é a sua região, né? E se cadastrar em uma das franquias. Porque a partir do momento que você se cadastra em uma, você não vai conseguir retirar a sua mercadoria em outra. Pelo menos foi o que a moça da franquia que eu sou cadastrada me passou. Eu sempre quis trabalhar com os chocolates, aliás, da Cacau Show. Porque eu sempre imaginei que isso agregaria valor para o meu produto. E eu, na minha cabeça, eu precisava ter um local específico para armazenar os Cacau Show. E que para eles, para que eles não viessem a derreter por conta do calor. Aqui na minha loja, eu não tenho ar-condicionado. No frio, aqui dentro da loja é muito frio. E no calor, é muito calor. Muito quente. Por ser baixo o teto, né? Acaba sendo muito quente. E na minha cabecinha, eu não tinha nem local para armazenar os chocolates. E nem estrutura para receber os produtos. Eu falo estrutura na questão de ter um armário. Não armário, né? Aquelas coisas de vidro bem bonito. Como que eu posso dizer o nome? As bombonieri, cristaleira, que eu acho coisa mais chique para colocar chocolate. Eu não tinha. Então, juntou a temperatura com o recipiente. Só que, gente, olha só. Eu já trabalhava com chocolate popular desde quando eu abri a loja. Desde quando eu abri a loja. Tem até vídeo ensinando a fazer os chocolatinhos no coração de acetato. Então, muito antes, até mesmo desse vídeo que eu subi para vocês, que é uma forma de vocês ganharem dinheiro, eu já trabalhava com esses chocolates, tá? Vou até pegar um de exemplo aqui. Olha só, aqui dentro tem chocolates do Sonho de Valsas, que é o que eu mais trabalho. Peguei alguns outros chocolates, como caixa de chocolate da Nestlé, garoto, para trabalhar aqui na loja. Mas os meus preferidos para trabalhar são os Sonho de Valsas ou ouro branco. E eu trabalhava com colocar o lacinho aqui, uma tagzinha, essas coisinhas do tipo. Porém, agora eu estou utilizando este adesivo aqui. É um PDF que você manda imprimir e depois você cola em cima. Manda imprimir no papel adesivo. E aqui dentro eu coloco quatro chocolates. Às vezes eu fazia esse presente aqui com cedinho embaixo e às vezes não. Enfim, voltando aqui para a da Cacau Show, eu já trabalhava com esses chocolates, eles não derretem. São chocolates bem menos requintados do que a Cacau Show. Então, as trufas... Deixa eu pegar aqui. Óbvio que as trufas, elas não iriam derreter aqui, por conta do tempo quente, tá? Elas são muito resistentes, muito resistentes mesmo. Por fim, fiz o meu cadastro na Cacau Show, como eu estava falando, numa praça de alimentação, que se chama de pré-cadastro. E depois eu fui até a franquia. Lá também não pede documento algum. Peguei o contato do dono da franquia, que veio o contato pelo meu e-mail. Entrei em contato com ele, perguntei se precisava levar algum documento. Ele falou que não. Perguntou o que eu fazia. Fez, tipo, uma entrevistinha ali, bem descontraída comigo. Porque ele me informou que estavam indo muitas pessoas que não queriam revender. Era pra consumo. Fazer o cadastro como revendedor. Apenas pra ganhar o desconto. Isso aí é um ponto muito importante, que as outras marcas de catálogo deveriam analisar. Se a pessoa está se cadastrando na marca para revender, para ter uma renda extra, ou para ser a sua principal fonte de renda, ou apenas pra consumo. Para consumo, deveria sim ser barrado os cadastros. Essa é a minha opinião. E eu acho muito bem feito o intuito aqui do pessoal da Cacau Show de fazer essa entrevistinha e averiguar se a pessoa está se cadastrando para venda. Por fim, fui na franquia, fiz o meu pedido ali de lá, cento e poucos reais. Ganhei o desconto de 15% no valor menor da etiqueta. Tá lá, se a trufa custa R$4,10, de R$4,10 por R$4,3,90, um exemplo, você vai ganhar 15% de desconto em cima dos R$3,90. É como se a gente fosse o Cacau Lover, tá? Por fim, pessoal, fiz o meu cadastro. A menina da franquia é uma... Olha, me atendi muito, muito, muito mal, tá? Só lá dentro para vocês. Para vocês verem como é importante tratar o cliente bem. Eu não voltaria nessa franquia se eu não precisasse retirar a minha mercadoria lá. Porque a menina com a cara de... Vocês sabem, né? Aquela cara, tá? As perguntas lá para a menina, a menina não amar à vontade. Eu tinha visto o vídeo aqui que na época que eu fiz o meu cadastro, não precisava comprar kit inicial e tinha sido reduzido o valor do kit inicial. A menina não me informou nada, não me explicou nada sobre a margem extra de lucro. Tanto faz, tanto fez. Ela, ah, vai no teu e-mail. Bem má vontade, bem má vontade. Eu fui lá no... Agora na... Na sexta-feira, que era o último dia para eu aproveitar a margem extra referente ao mês de maio, que estava incrível com as promoções. Incrível. Estava assim, ó. É sete trufas por R$19,90 e cinco... Três trufas por sete e poucos, se eu não me engano. Então eu ganhei um lucro excelente, um desconto excelente, fora os 15% de desconto. Esse meu pedido deu no valor de... R$500 e poucos reais foi para R$300 e pouco. Vou pegar a notinha aqui para falar para vocês. Minha compra total desse mês de maio deu no valor de... Maio não, junho, perdão. Em junho era o último dia, dia 30, para resgatar o vale-presente, né? Que é a margem de desconto extra do mês passado. Deu o total, ó. Foi 32 itens que eu comprei no valor de R$545,40 de chocolate. Foi o maior pedido que eu fiz da Cacau Show. Então você acha, nossa, veio muita coisa. Não, veio pouca coisa. Porque os produtos são pequenos e quando você vai separar cada um no lugar, aí você vê que deu bem pouca coisa mesmo. São os produtos no valor agregado, né? O valor agregado é tipo o fazer o pedido do Boticário, né? Que a gente pede que o valor do boleto dá enorme e vem uma sacolinha de produto. Mais ou menos isso. Então, deu R$545,40, tá? Para mim, foi o maior pedido que eu já fiz. Os demais sempre foi no valor de R$250,00, R$300,00, né? Esse daqui é o meu quarto pedido, tá? É o quarto pedido. Então, tá. Aí eu ganhei R$150,60 de desconto. Aí foi para R$300,00, para mim, o valor de... Para pagar, ó. Para pagar, deu o desconto, né? De R$150,00 e R$60,00. Que era uma margem, um desconto lá que estava tendo uma promoção nas trufas de 30 gramas. Foi para R$394,80. Só que eu tinha o vale presente. Vem até escrito na notinha, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui é o valor total do pedido, né? De R$545,40. Aqui foi o desconto que eu tive. Foi mais de 15% por gasto da promoção que estava tendo. Aí foi para R$394,80, valor de pagamento. E eu tive o vale presente aqui, ó. Referente ao mês de maio de R$42,82. É um código que você recebe ou no e-mail ou SMS. Eu sempre recebo por SMS. Se eu estou recebendo por e-mail, está indo lá para o Espanha. Eu nem olhei. Então, eu paguei R$351,93 nos Cacau Show. Tá? Vem três sacoladas. E o que mais é legal vocês compram? Pelo menos aqui para mim, vou passar o que eu mais peço, tá? As trufas, gente. As trufas grandes. É o que eu mais peço. As pequenininhas, eu pedi só no meu primeiro pedido, porque eu fiquei meia perdida. E na franquia que eu compro, essa foi a primeira vez que eu fui lá. E ela estava cheia, recheada. Porque nas outras vezes que eu fui lá, estava assim, bem mirradinha. Não tinha quase nada de trufa. Então, eu compro sempre da tradicional, da branca, de morango, quando tem. Dessa vez, tinha de quentão, por causa das festas juninas. Quentão, tinha de arroz doce, de paçoca. Vou deixar uma foto aqui, que eu postei para fazer vontade lá no WhatsApp da loja, no Instagram. Quem me segue por lá até viu. Isso aqui é uma forma da pessoa, hum, comi, quero um chocolatinho, quero alguma coisa. Então, as grandes, para mim, é o que sai mais. Eu nem pego a pequenininha. Para falar que eu não comprei pequena, eu peguei umas três de pistache e eu vou acabar comendo as de pistache. Então, isso daqui, as trufas grandes, sempre eu gosto de pegar. Depois das trufas grandes, essas barrinhas aqui. Ó. Essas barrinhas aqui, eu coloquei no cachotinho separado, ó. De pimenta, aí tem crocante, tem lá creme, vários sabores. Essas daqui são os sabores que eu peguei. Tá? Depois eu faço essas de parabéns daqui também, ó. É interessante ter para aniversário. Eu te amo, para presente romântico. Eu sempre compro dessas barrinhas aqui. Mas eu não compro, assim, 10, 15, 20. Eu compro 3, 4, mês, que aí me supre, me supre bem no mês, tá? Então, as trufas de 30 gramas, para mim, é o que não pode faltar. Não pode faltar mesmo. As barrinhas de parabéns, para dar uma agregada aí nos parabéns. E essas barras aqui, ó. Tanto lá creme, como de chocolate, eu gosto de ter. Eu sempre pego duas, três de cada. Dessa vez, trouxe essas daqui, que é mesclada, né, ameso, para ter aqui. A primeira vez que tinha, lá tinha de paçoca, acabei esquecendo de comprar de morango. Às vezes, eu pego uma outra diferente e uma amarguinha só para ter, porque às vezes as pessoas querem uma amarga, uma zero, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já peguei aqui também essas daqui, ó. Zero. E é uma delícia, viu? Nem parece que é zero, ó. De chocolate branco, 55%. Ó. Ao leite, zero. Então, isso daqui é bom a gente ter. E dessa vez, eu peguei esses Monti Belo, peguei três de cada, tem de morango, aliás, mousse de chocolate, mousse de maracujá e a tradicional. Aí peguei as trufas de cereja, essas daqui são um pouco mais caras, eu peguei só algumas, mas é uma delícia. Peguei também, pela primeira vez, essas caixas aqui, ó, que vem vários, chocolatinho diferente, para ter aqui na loja. E peguei uma vez só, provavelmente eu não vou pegar mais, a rosa que vem a trufa, eu vou pegar para vocês verem. Essa rosa aqui, eu peguei no dia dos namorados, até achei que ia ter uma saída ou outra, mas eu não sei se é porque eu não estava muito oferecendo, as pessoas perguntavam a rosa, pegavam aquelas rosas sem bombom, mas essa rosa aqui custa R$14,90. Eu, Renata, eu acho um valor alto em uma rosa, é uma rosa com bombom, com a trufa. Não é uma rosa tão maravilhosa, tão bonita, eu comprei umas rosas muito mais bonitas que essa daqui, com um valor bem menor. Claro, não tinha chocolate, não era da Cacau Show, mas, para mim, vai ser um produto assim, que eu não vou investir mais, eu prefiro investir nas trufas mesmo, ou até mesmo na de cereja normal aqui, eu mostrei para vocês, do que nessa rosa. Então, mostrei, na verdade, tudo que eu investi, dessa vez, na Cacau Show, mas o que não pode faltar são as trufas de 30 gramas. As pequenininhas, ninguém quer saber aqui para mim, ninguém quer saber das pequenas. as trufinhas, as barrinhas quadradas, eu trouxe para ter umas coisas diferentes, e uma coisa que eu gostei bastante, que eu comprei nos meus dois últimos pedidos, são essas barrinhas aqui, de 5 gramas. Gente, isso daqui, dependendo da compra do cliente, eu dou como mimo, para ele comer. ou eu coloco na caixinha do online, quando eu vou fazer a entrega, coloco ali na, dependendo do valor da compra do cliente, coloco um chocolatinho, ou aqui também, para fazer um agradinho na hora, para o cliente, eu dou essas barrinhas, porque sai por 70 centavos, essas barrinhas. Chocolate custa 90 centavos, aí você tira os 15%, dá 70 e poucos centavos. Eu super acho que vale a pena, uma pessoa comprar um perfume ali, isso que você comprou, numa promoção boa, dar um chocolatinho desse, não vai te empobrecer, pelo contrário, vai fazer um diferencial enorme, para o teu cliente, porque quem que dá cacau show, de mimo para os clientes? Quem que dá? Não sei. Então, eu dou um chocolatinho, para o meu cliente aqui, seja na loja física, ou no online, eu coloco esse agradinho, vocês sabem que eu trabalho, com outros mimos, não é sempre que eu trago, vídeo de mimo aqui para vocês, mas aqui vira e mexe, é um mimo diferente, um mimo diferente, do que o outro, e esse mimo aqui, da cacau show, eu achei sensacional, para mim, está dando para o meu cliente, então esse daqui, eu tenho aqui, está aqui no, no, no negocinho de venda, se o cliente quiser comprar, venda um real mesmo, e dependendo do valor de compra, eu falo, você gosta de um chocolatinho? Ah, eu gosto, escolhe um, a pessoa escolhe, o que ela quer, dessa vez eu trouxe do Lacreme, o chocolate de menta, e o de café, que é uma delícia, o cliente sai muito satisfeito, mas uma coisa engraçada, que aconteceu aqui comigo, é eu ter esse potinho aqui, no meu caixa, esse aqui, e alguns clientes perguntam assim, ai, é, é para o cliente, é para, ai, chocolate, é, como que eles falam assim, ai, chocolatinho, posso pegar um, eu falei, claro, pode escolher, a de tantas gramas, está tantos reais, e a outra, tantos reais, aí eles, ah, acho que eu vou deixar, tipo, eles, alguns clientes, acham que é de graça, sabe, veio até uma moça, outro dia desses, eu tinha as pequenas, e as grandes, na época, e daí, estava ali no caixa, ela veio, perguntar um negócio, nada a ver com vendas, aí eu respondi, ai, chocolate, posso pegar um, eu falei, pode, qual que você quer, o de 13 gramas, que está tantos reais, ou o de 30 gramas, que está tantos reais, aí ela falou assim, ai, ai, eu vou vir daqui a pouco, porque agora eu estou sem dinheiro aqui, estou sem pix, então, aí ela acabou achando que era de graça, eu não vou dar uma trufa assim, de bobeira, para a pessoa, ai, deixar aqui no caixa, ai, pode pegar e comer, mas só estou compartilhando com vocês, uma coisa que aconteceu aqui, na loja, tá, e, é isso, gente, Cacau Show, contei todo o rolê, praticamente, da Cacau Show, e vale muito a pena vender Cacau Show, porque, às vezes, já aconteceu de eu vender só Cacau Show no dia, gente, vocês falam assim, ai, 15%, é como se fosse o Boticário, você vai juntando, juntando ali, e dá sim, para você entrar ali, um faturamento, aumenta o faturamento legal, tá, sei que o vídeo ficou grande, porque eu contei vários rolês, já contei, já aproveitei e fiz um vídeo só, falando do que mais sai aqui, para mim, as trufas aqui, eu vendo no valor de 4,70, de 30 gramas, as parrinhas também, de 30 gramas, 2,0, fica por 5,70, tá, só para vocês saberem aí, para não falar assim, ai, não quer falar quantos que vende, né, não tem esse problema não, em falar por quantos que eu vendo o meu produto, tá bom, acho que eu deveria ter investido, e eu deveria ter investido em Cacau Show, há muito tempo atrás, ano passado, quando eu abri a loja, de fato, eu poderia ter já investido na Cacau Show, porque igual eu estava falando, eu comprava chocolate popular, não derretia, porque Cacau Show, que é um chocolate nobre, de qualidade, ia derreter, então, não faz muito sentido, mas às vezes a gente pensa umas coisas, né, que não faz sentido nenhum, mas enfim, consegui ali fazer meu pedido da Cacau Show, estou vendendo Cacau Show com muita alegria, muita felicidade, eles também dão uma placa, né, no meu quiche no céu, vem uma placa, que tem uma revendedora Cacau Show, que eu deixo na porta ali de vidro, inclusive eu tirei ela, porque eu estava sem nada de Cacau Show, veio uma pessoa que, às vezes, vem, o presente que elas dão é Cacau Show, ou vem aqui comprar uma barra de chocolate Cacau Show, vale muito a pena vender sim Cacau Show, e é uma tentação, gente, vira e mexe, eu tenho que, não comeu, eu me seguro para não comer, porque é um chocolate mais caro, né, mas eu como mais os baratinhos do que o Cacau Show, mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou longo, mas vale a pena assistir até o final, se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, hashtag Cacau Show, que eu vou adorar saber que você gosta mesmo do meu conteúdo, e me assiste do começo ao fim, beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau!